Foi investido aqui em torno de 1 milhão e 600 para a montagem da usina fotovoltaica e a troca de 3 mil lâmpadas. Hoje, com a implantação desse projeto, a gente tem um pouco mais de segurança, facilitou um pouco o trabalho da Honda, porque a gente tem uma iluminação bem mais eficiente, ela também nos trouxe bastante economia em questões financeiras. O recurso que eu ia gastar, eu vou deixar de gastar, eu vou aplicar nos nossos alunos para que ele possa apresentar seus trabalhos, comprar equipamentos de alta qualidade para que ele possa desenvolver os trabalhos, tanto de pesquisa quanto de extensão. E algo que despertou interesse nos alunos por querer estudar um pouco mais, porque a gente assistiu a implementação de tudo, a gente viu a troca de tudo, então muitos alunos tiveram um certo desejo por estudar.